Dia do Regueiro Dance together, don't jump alone Pinto always number one Reggae é cultura, reggae é amor Regueiro tem seu valor Eu já falei, vou repetir Pinto da Itamaraty Eu já falei, vou repetir Pinto da Itamaraty Digo sim, sim, oh 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 Pinto Itamaraty Digo sim, sim, oh 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 Pinto Itamaraty Amigo, companheiro Pinto Itamaraty Regueiro verdadeiro É você aí Dance together, don't jump alone Pinto always number one Reggae é cultura, reggae é amor Regueiro tem seu valor Eu já falei, vou repetir Pinto da Itamaraty Eu já falei, vou repetir Pinto da Itamaraty Digo sim, sim, oh 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 Pinto Itamaraty E aí, e aí, e aí Digo sim, sim, oh 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 Pinto Itamaraty E aí, e aí, e aí Digo sim, sim, oh 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 Pinto Itamaraty E aí, e aí, e aí Digo sim, sim, oh 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 Pinto Itamaraty Tchau.